Exercícios militares envolvendo a Rússia, a China e o Irã, pessoal, exatamente. Um exercício militar em conjunto envolvendo esses três países aí, vamos dizer, países... A China, bom, eu ia dizer países inimigos do Ocidente, mas a China tem uma política comercial, vamos assim dizer, até agressiva na questão comercial, pelo menos com o Ocidente. Enfim, vamos ver isso aqui, informação oficial, o governo da Rússia anunciou que os seus navios são exercícios marítimos, não sei se eu cheguei a falar no começo. São exercícios marítimos aí, chamados do Cinturão da Segurança Marítima, que vai acontecer no Golfo de Oman, perfeito? No Golfo de Oman, ok? Oman, só pra você se localizar, fica próximo ali, ó, ele tem a sua costa ali, leste, banhada pelo mar Arábico, certo? Ela faz fronteira, Oman faz fronteira com o Emenar, dos Árabes Unidos, com o Iêmen e com a Arábia Saudita, certo? Também tem ali o Golfo de Oman, que também compartilha o Irã, certo? Entre o Golfo de Oman, Oman e o Irã, tá? Só pra você se localizar aí. Então, é um pátio, vamos assim dizer, né? É muito grande, uma área marítima muito grande ali que eles têm pra fazer exercícios. O Irã, a China e a Rússia, perfeito? O Oman não está incluído nisso. Apenas se dará ali no Golfo de Oman, tá? Vamos ver a repercussão disso aqui. Exercícios que o mundo, obviamente, Estados Unidos, Ocidente, União Europeia, OTAN, vão estar muito de olho nesses exercícios, tá? Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu Ahavte, antes da gente continuar. Ahavte significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, isso me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês. Se inscreva no canal, tem bastante assunto interessante, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. Isso me ajuda mesmo, tá bom? É meu curso de hebraico aqui, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, veja aqui os depoimentos dos alunos, grade curricular no primeiro link da descrição, e também se você quiser se tornar, se você quiser baixar três e-books completamente gratuitos, link aqui, ou estudodoebraico.com, o meu site. Bom, eles disseram que esses exercícios, olha só, o principal objetivo desses exercícios militares é trabalhar a segurança da atividade econômica marítima. Mas o seguinte, aí é complicado, né? Porque a segurança, uma importante rota marítima, ali no Golfo de Adem, no Iêmen, né? O Iêmen está justamente próximo ali ao Oman, certo? O Golfo de Adem está sendo atacado, está sendo usado para ataques de um grupo terror, ou outra, assim, intrasenhorista, apoiado pelo Irã a embarcações comerciais. Então, como que isso é pra... como que... será que eles vão parar esse grupo aí, os Hultis? Mas, enfim, é trabalhar a segurança da atividade econômica, né? A gente sabe muito bem que esses comunicados oficiais, eles são... É aquela famosa expressão e frase, pra inglês ver, né, pessoal? A real, a real, a real intenção aqui, obviamente, não é passada, vamos assim dizer, não chega no público em geral, certo? Bom, a China, o ministro das Relações Exteriores da China, recentemente, deu uma declaração e disse que os Estados Unidos estão obcecados em estrangular a economia do país, certo? Porque os Estados Unidos estão colocando aí muitas sanções em empresas chinesas. E também existe aí a questão de Taiwan, né? Então, esses exercícios entre Rússia, Irã e China acontecem em meio ao aumento aí de tensões entre os lados, o Oriente, né, e o Ocidente. E também, né, a gente precisa falar que o Ocidente, né, que a OTAN, está fazendo também os seus exercícios militares, considerados os maiores exercícios militares já feitos desde lá da Guerra Fria, certo? Então, obviamente, essa também é uma resposta aí daquele outro lado, né, Rússia, Irã, China, para, obviamente, o Ocidente. E isso, é claro, chama bastante atenção ali que vai se dar ali no Golfo de Oman, certo? Eu não vi aqui a data, não sei se vai ter a data, mas vai acontecer aí por esses dias, certo? Então, seria esse um exercício, tanto do Ocidente quanto desse outro eixo aqui, né, para uma possível preparação de um conflito? Seria isso aqueles famosos tambores de guerra soando aí para o mundo? Enfim, o que você acha? Qual é a sua opinião? Você acha que vai acontecer alguma coisa ou não? Bom, a gente precisa falar, né, que esse ano aqui é um ano importante na questão das eleições mundiais. Agora, daqui a alguns dias, vão ter as eleições presidenciais russas, né? Vamos ver quem que vai ganhar, né, as eleições presidenciais russas. Mas também, lá para novembro de 2024, também terão eleições presidenciais americanas, pessoal. Exatamente, aí, muita coisa pode mudar, né, aqueles, os players podem mudar lá dentro, né, não sei o Biden, o Trump, quem que vai ganhar ali nos Estados Unidos, realmente é uma incógnita. Na Rússia, eu acho que está mais fácil, está mais previsível, vamos assim dizer, certo? Deixa aqui nos comentários, se você acha que alguma coisa quente está vindo por aí, certo? E vamos continuar acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Vejo demais vídeos, tem bastante assunto interessante, são sempre três vídeos por dia aqui com muito conteúdo, às vezes quatro, talvez hoje, terça-feira, vai ser quatro vídeos, tá bom? Mas, não sei se eu vou postar esse vídeo hoje ou amanhã, perfeito? Enfim, deixe aqui nos comentários a sua opinião e vamos continuar acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos. Baixe aqui os três e-books completamente gratuitos de Hebraico para você no meu site estudodoebraico.com e te vejo aí no próximo vídeo. Fiquem na paz, xalom, tchau, tchau. Tchau, tchau.